Parou, parou, parou. O que você tá fazendo? Eu tava pulando na água, mas você mandou eu parar no meio, agora eu tô flutuando no ar aqui, né? Cê vai nadar desse jeito, o óculos vai embaçar tudo. Queria que eu passasse sabão, aquele sprayzinho de mergulhador, sei lá. Essas coisas até funcionam, mas eu tenho certeza que tem uma coisa que você tem aí e é de graça. Me dá esses óculos. O segredo é saliva, cuspe mesmo. Cê cuspe, dá uma esfregadinha e enche a água sem encostar. O cuspe funciona de um jeito muito parecido com o sabão. Ele quebra a tensão superficial da água e aquelas gotinhas se espalham aí no embaço. Funcionar funciona, mas é bem que cê podia ter explicado sem ter cuspido dentro do meu óculos, né? Segura aí, Daniel, pelo amor de Deus.